Hoje em dia eu lembro, quando um gajo começou Sempre soube que era bom Mas o bi pula volta, teve que duvidar Pro ganjo poder saber que era dom Isso me motivou, de outra maneira Hoje eu sou como sou Antes eu cantava por hobby Hoje em dia é mó mano Hoje em dia canto, passo com seus problemas Esqueço os meus dilemas Canto porque tu abastecer A ver que me alimenta Hoje em dia canto pra poder evitar o pior Pôs-te a dar o melhor de mim pra estar aqui Muitos a ti tentaram mas não vão conseguir me ver down Eles não vão me ver no chão Porque eu tô sempre up Instalado tipo setup Exibindo o meu talento tipo make-up Faz parte perder pra depois win e nunca se empate Depois que tentaram só minis eu tô mais focado naquilo que é meu Porque é mais que sabido que nada cai do céu Hoje em dia canto, passo com seus problemas Esqueço os meus dilemas Canto pra muito abastecer A ver que me alimenta Hoje em dia canto pra poder evitar as partidas que a vida dá Mas continuam a acreditar Mas continuam a acreditar Tentaram desencorajar Vou continuar a sumar Vai porque eu te meto a viajar Deus a guiar Não tem como engajar num bilhar Tentaram vir contra pra atrapalhar Mas não tem como um setup Porque os meus tão torcer por mim Muitos vão falar Dizem inventar Vão criticar Só pra prever o mau fim Mas eu tô sempre a bolinho Porque na música eu sou feliz Hoje em dia canto pra esquecer os seus problemas Esqueço os meus dilemas Canto pra tu abastecer A ver que me alimenta Hoje em dia canto pra poder evitar o pior O estado é o melhor Tentaram desencorajar Vou continuar a sumar Tô mais focado naquilo que é médio Você comeram muito esse beat, mano A prévia já é o faia, mano Mas o resto da música, sim, senhora Seria você ver muito Cuidado em outro patamar, bro Vamos continuar a subir Tu vais continuar a subir também, mas bro Esse cheiro é, mano